Hoje vocês vão conhecer o Fusco 81 do André. O André é nosso cliente praticamente desde o início aqui do quintal do Tonela. Ele mora aqui bem próximo. E esse foi um dos casos que infelizmente na primeira oportunidade que ele veio aqui, a gente não conseguiu filmar. Primeiro porque o problema dele não era exatamente mecânico, ele estava com um problema elétrico. Quem acabou trabalhando nesse Fusco foi o Fabrício, foi a Fabrisson. Mas a Bianca conseguiu tirar algumas fotos dele, fotos discretas e sem nenhuma pretensão, elas foram postadas no Instagram. Eu acredito que até hoje elas sejam as fotos recordistas de curtidas no nosso perfil. Será que elas foram ultrapassadas já, Bianca? Foram pelo Fuscati, mas... Foram pelo Fuscati. Isso foi há mais de um ano atrás. Sim, mas esse Fusco aqui, ele é um 81, apesar dele ser do... Se eu não me engano é um cinza londrino, tá? Década de 80 foi a época que não só a Volkswagen, mas todas as montadoras, é a década das cores chatas nos carros. Na Volkswagen a gente consegue colocar pouquíssimas exceções, dá para contar nos dedos de uma mão. Então eu vou citar, só para não ficar só de cores chatas, um exemplo, Bianca. O azul laguna, do Fusca do Tídio, por exemplo, o branco, ele vai ser sempre bem-vindo. E eu acredito que tem algum verde, alguma... O próprio vermelho, são cores ali que nunca pegam mal no Fusquinha. Fora no... De 85 para 86, já tinham alguns metálicos também. Eu lembro do azul dos Fuscas da última série, que são fantásticos, são maravilhosos. Mas, de qualquer forma, o André comprou esse carro, colocou essas rodas, tá? Num primeiro momento, pelo fato de ser aro 16, eu imaginei que eram rodas reais, não réplicas. Mas sim, são réplicas. São feitas, eu acredito que aqui no Brasil, e muito mais fiéis ao modelo original do que quando você encontra uma Fux no aro 17. Tá? Que ela perde toda a harmonia do desenho dela. Essa daqui, ela parece que ela foi... Usaram o modelo do aro 16 como uma forma original para fundir essas aqui. Realmente, esse carro está montado com muito bom gosto. O que o Fabrício montou naquela ocasião foi o painel de Porsche. O volante também é de um Porsche dos anos 80. Na minha opinião, um dos volantes mais bonitos que saíram nos Porsches. É o volante igual, inclusive, ao do 959, tá? Os carreiras 84, 85, 86, eles tinham esse modelo de volante. E com certeza, eu só não vou colocar por um pequeno detalhe no Fuscatia, mas com certeza era o volante que eu colocaria no Fuscatia. Uma outra coisa aqui que serve de fonte de inspiração para mim, e eu preciso... A gente está gravando esse vídeo no final de fevereiro. Essa série provavelmente vai ao ar, maio, junho, alguma coisa assim. Uma outra coisa que me serve de inspiração para o Fuscatia não significa que eu vou conseguir concretizar esse plano. O padrão desse tecido, desse tecido que tem aqui no centro dos bancos. Ele me agrada bastante. Também o André, que tem muito bom gosto. Ele se inspirou em alguns modelos de Porsche para usar esse tipo de tecido. Aqui está feito em um banco, provavelmente no banco original do Fuscatia, mas ele usou um tecido que eu gostaria de replicar isso no Fuscatia. O tecido eu acho que eu consigo bancar, no caso do Fuscatia. Bom, mas nem tudo é alegria na vida desse Fuscatia. Na ocasião que o André trouxe aqui, a gente acabou percebendo que 90% dos problemas dele estavam relacionados à parte elétrica e à personalização que ele gostaria de fazer. Obviamente, depois do Fabrício ter mexido, eu acabei fazendo uma regulagem no motor, a gente trocou mangueira e tudo mais. Vocês já perceberam que o motor de estoa do restante do carro, ele não combina com o conjunto. Mas calma, que isso daí está com os dias contados. Na verdade, o dia é hoje, porque eu vou tirar esse motor daqui daqui a pouquinho. Aqui é um 1600, ele está com uma carburação simples, está com alternador, mas ele não tem absolutamente nada demais. Eu gostaria muito de ter imagens dele funcionando, de poder ligar, mas o recado que eu passei para o André há dois anos atrás, quando ele veio para essa revisão, é que o motor dele estava com problemas internos. Estava fazendo barulho, provavelmente bronzinas gastas e uma série de vazamentos que a gente não ia conseguir resolver com uma simples regulagem. E o André, na ocasião, ele tinha trazido outros carros para que a gente pudesse revisar, mexer também. E ele falou, bom, o Fusca agora, no momento, não é a minha prioridade, mas mais para frente a gente vai ver o que faz. E no finalzinho do ano passado, ele acabou tendo um pequeno problema, que é esse aqui. O motor ejetou uma vela e ela só não foi para o espaço sideral, porque o cabo de vela segurou ela, mas ela puxou boa parte da rosca do cabeçote. Aí ele encostou o carro lá na casa dele e falou, a hora que você puder fazer meu motor, é só você me avisar. E muito bem, o Carlinhos acabou trazendo o carro aqui a outra semana. Bom, a gente poderia até comentar qual é a receita, as peças já foram, inclusive, selecionadas para esse projeto, mas eu acho que muita gente que acompanha o canal, que está inscrita, vai acertar a receita na mosca. Então eu convido vocês que acompanham o canal, dar uma olhada no visual desse Fusquinha, no visual maravilhoso. E eu pergunto para vocês, qual a receita que esse Fusquinha do André merece? Enquanto isso, enquanto vocês vão pensando na receita, a gente vai descendo esse motorzinho cansado, vou ficar devendo a última partida dele para vocês, mesmo porque eu não ouvi qual foi a última, porque depois que cuspiu a vela, para preservar o resto do conjunto, você não força mais nada. Então eu convido, enquanto a Bianca vai mostrar, de forma dinâmica, a gente descendo esse motor para que ele faça um passeio lá na Rede Forte, vocês vão opinando aí qual é a receita que vocês sugerem ou que vocês acreditam que vai ser usada nesse motor. Bom, já desci o motor do Fusquinha, a gente tem alguns detalhes, além daquela vela ter sido ejetado, eu vou pedir para a Bianca vir desse lado aqui, essa daqui ela estava desse jeito, estava quebrada, esse cabo de vela estava solto, o coletor aqui está em um estado bem ruim, olha, tinha bastante cola aqui, a gente vê que prisioneiros são, na verdade, parafuso Allen sem cabeça. Eu vou parar a desmontagem por aqui, porque o caminhãozinho da Rede Forte está para encostar aí, e tudo que está aqui, na verdade, vai precisar ser trabalhado lá, não somente o bloco, como cabeçote e tudo mais, a desmontagem, mas as latas que estão, que eu vou manter aqui, elas vão ser jateadas, a capa da ventoinha vai ser trocada, mas o que vocês estão vendo aqui vai para lá de qualquer jeito, então eu vou deixar tudo numa peça só para facilitar principalmente o transporte. Bom, então está aqui o motor do André, e eu finalizo o vídeo, a gente está esperando o pessoal chegar aí para levar o motor, e eu finalizo o vídeo convidando vocês a comentarem qual será o novo motor desse Fusquinha maravilhoso, que é quase o nosso, foi por muito tempo o nosso recordista de likes no Instagram, da Joia, muito obrigado por verem os nossos vídeos, a partir da semana que vem vocês vão acompanhar o motor que já vai ter voltado da Rede Forte, e todos os detalhes da receita. Muito obrigado por verem os nossos vídeos, e até a semana que vem. E até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto